E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Quando a gente decide correr atrás, quem corre atrás é só quem tá perdendo, eu faço a bola correr enquanto você acha que eu te remando, tá se perdendo. Se eu der a bola, o bagulho vai ser diferente, você acha que é bom porque largou na frente, de virada é bem agotoso, pega minha mente. Tá correto, rapaz, não tô, meu mano tá ligado, tu tá de marola, joio tá do pique diva, vem pra ver, se eu começo a correr eu corro, acho que é a bola. Não é agulhador, não é agulhador, não é ano que se calou, e se tu for zagueiro, compra um carro, que pra ele ver se for retrovisor. Não retrovisor, porque é zoa para a sua cara feia, que é mais quadrento do que 100% do seu dente, que nunca e tal, então não mostra. Todo presente já não mostra, se eu não tentei o ataque, eu quero receber a resposta. Leva o da sua no frio chocando, mas aí eu tô focado, não tô buscando, nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado. Fique iniciado agora, cê foi almejado, cala a boca. Cala a boca, cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho, você sabe que mano eu te traçalho. Se não tivesse que me estar lendo a metade do que eu tenho de dente, aí você tava rimando pra caralho. Cala a boca, eu tenho argumento, novidade, a cara do John é pra dentro, se eu mano não é rima, continua. Sabe mais novidade, que depois da batalha eu vou deixar o fumo. Eu vou voltar no mesmo assunto, porque o papo é só no jogo. Já que é pra agredir, a chuta é a bola, aceitei o seu pouco, puse a sua cara pra fora. Eu vou voltar no mesmo assunto, porque o papo é só no jogo. Achou que você não é nem o adjunto, pega a visão aqui certinho com o junto. Cê colocou a minha cara pra fora, o seu azar foi que meu talento saiu junto. E não vai buscar lá fora, porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora. Se você quer pôr, pegue a mão, porque se eu invada vai buscar no erro, João. Boa noite, matalha da aldeia, boa noite, deixa pra depois. Agora é a hora que você quer, nós dois. Sem uma batidinha, eu estou bem inteira. Cê vai acordar depois e vai acordar dando bom dia. Já tem medo? É assim que vai ficar. Fim todos e agora eu fiquei com o que sobrar. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Me cuida nos agudos e eu já revolta na viena. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. A gente já tá no Rio DJ Mas antes de eu ir embora lá fora Eu tenho 99, punchline pra matar esse MC É, 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 é Quando eu voltar lá para o seu playground Meu, o melhor de grau só porque eu tenho o voucher Tudo bem meu ano, mas você já tá ligado que suas imagens é muito feia O afalo já vem chegando com a cima Mas o melhor de grau é o MC que incendeia Você achou que você é bom? Mas você não ganhou na batalha da aldeia Você tem 99, pode parecer com isso Eu não tô virado no meio a meia Só que na verdade você vira o pé de break Mato com orgulho, depois eu acarro em Guarulhos Que é a terra do trap 2777 Não tem problema se eu sou o capitão do meu time Até porque o Brasil depende do Neymar E pra complicar isso aí não me define Então tá ligado que agora a plateia vai te deixar na voz Ai meu irmão, você tá deixando brecha Avisa que esse ano eu trago essa pra nós Você vai perder, já falei que eu tô capitão Mas eu não sou o capitão nascimento Eu tô entretenimento, tô cumprindo minha função Você é MC que é minha profissão E tá na minha carteira de identidade Eu tô rimando à vontade Não pela minha foto nem minha lota Porque eu bato minha verdade Pai, é melhor você não confundir as palavras Você tá ligado que eu me tocar o terror Você não é o Neymar na parte do time Você tem que entender que você é o único jogador É isso que tá acontecendo Você tá ligado que eu já tô aqui pra te bater E nessa você tá prendendo É improvisado Quero ver a que você concorrer Você falou que você tá correndo pelo dia E tá ligado que agora não tem ponto de recorrer Eu sou a rede Então a rede é feixe Hoje o homem tá fudido pra você Mas você tem que entender, mano Mano, o argumento eu até posso esquecer Eu tô mandando a mesma quantidade que eles escolher Eu se sento gostando é só você se concorrer Eu tô entendendo Porque você acertando os aliados Se a sua batalha é comigo Você falou que vai acertar a rede Só que nessa rede passou a ser dia perigo Mano, você pode atravessar a rede Que no mesmo jato eu faço tudo voltar pra casa Pois já minha bola vai atravessar a rede Porque o meu xix é igual o do óleo, tá em subasa Se a bola é bem subasa Você tá arrumando o que eu arrumado Você não arruma nada Porque você tá chapado Seu óleo vem tudo subaseado Você vê, você tá travado E tá ligado que agora é as ideia Se você atravessa a rede Você não vai com ponto Se atravessa ele, acena na plateia Eu atravesso a plateia Pois o meu freestyle tem ideia no rádio É porque o meu xix é tão forte Passou o zoolofote pra fora do estádio E o meu xix é tão forte Porque o seu verso nunca foi sábia Te matei com o poder da palavra Não passa de mim porque eu sou o centro de casa Você acha que ela vai chutar bola pra fora do estádio? No mínimo você tá moscando E pra ela batalhar uma cobrança de pênalti Você não é o Neymar Você não passa que seu elano Chuta lá pra cima Tá ligado? Bate a nave E depois que você chuta Aparece o meme Da bola caindo lá na Vila do Chaves Bate, 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 bate Bate, bate Eu nunca te vou no seu lugar Eu acredito São Paulo vai ter um nacional São Paulo vai chegar no final É o que todos os serviços sempre falam Mas todos jogam nesse foco no final Então vamos pau Vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho Isso é que eu sou predestinado Talvez, se nunca te fosse Aí ele seria um bom mano Já vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí Nesse estilo tá faltando Porra, lá batalha você É nossa amigura Sabe doce que hoje Repara no espeto Confima na hora O seu cérebro é um esperto Achei que fosse em Yama não dá bem Mas eu sou mais esperto Você é esperto, tá ligado? Que o raio te perda Você vem, só que você não tá perto Você é esperto E eu sou esparta Tá ligado que você era o Thanos? Tá ligado? Você tá fanguando Verganidade do infinito Tá fudido fazendo o E Será que você tá no Espartanos? Ei! Ou! Sabia que eu já vi a força, hein? Ou! 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 Sabe muito bem Essa é a parada Pois eu levei as joias Da Manoaflo Pra minha quebrada Você sabe muito bem Versus avassaladores Olha pra esses mano A cara é dos brigadores Fala no que você é o manual do Speed Flow E mando eu vou falar A sua língua é rápida, sério Eu quero experimentar A minha parte é o Gente é o flow Que nem o botão é o batendo Fica em outro lugar A minha língua não vai bater Agora tem o lugar bem Eu vou transmitir o lugar bem Ele é o manual do Speed Flow Minha língua é rápida também Quem é o animal que é Quem é o experim da minha língua Meu, você me quer Sinceramente, você é o mané Quem é o experim da minha língua Vai experimentar o cacete da minha mulher O que eu quiser, o corpo é meu Tem que entender o meu corrento Eu não tô te entendendo É só o dinheiro e fim Hoje eu tô externo Vou atentar com a mano, rimando Hoje eu faço o show Chegue dentro da sua casa Você tá embaixo do meu pé E eu tô te vendo Fazendo o que vai Você peca tua vida Só que você peca Só me esquece de talarica Acabou a careca Por isso, mano, que eu vou a parte Vai ficar careca E com o estímulo Não entendi Por isso que agora Dizem novo nesse frio Na larica Vai ficar careca Que é sem ladarinha Pode ficar tranquilo Dejuzinha Da lisinha Quando descer eu não perguntei nada Então você vai entendendo Como eu faço aqui Porque é improvisada Ela vai ficar careca Vai virar meu alvo Hoje ela vai entrar Pro monte dos calvos Tudo é Tudo é Tua mentira transada Querendo me aceitar Com uma flecha Para largar essa ideia Porque você é criança Se fosse tudo isso Mesmo com arte na mão Ia mostrar que você tinha um canão Falava que é o mais Mas tudo isso Eu já vi da sua parte Negão Pega atenção Se é que é pá Mas não vai pegar meu Eu marco Fundo 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 da curva Mano Às vezes eu vejo Que tô Faito Foda-se Essa vida injusta Mas conseguindo Eu não paro Quero que se foda Fundo na luta Eu tô mandando Disparo E amassando Fundo da fuga Você tá fudido Porque hoje Você caiu na ilusão Só que a minha mãe Nunca foi puta Ela fez MC Essa é minha profissão Digo que você Não tá entendendo tudo não Hoje você é comum Você já amassou vários Filhos de uma puta Mas hoje eu aqui não tenho um Na hora é legal Mas aí você pega a visão Que é outra parada O jogo tá sendo jogado Eu tenho a minha jogada Você ser um filho da puta Não faz Ela ser uma errada Misturei essa pegada Ah ô filho da puta Troca a levada Troca a levada Só que você se perdeu Na luta Roda pra cruz Porque Jesus Também andava Junto com as prostitutas Isso que você Não tá entendendo O que é muito fácil Tá do lado forte Mas eu não entendo Só tem que me ouvir Tá eu fico do lado Estratando os tratos E presto minha força Vem eles prosseguir Não vou ficar insistindo No que nem foi ruim Não queria falar Do bagulho sobre sua mãe Só que aí você Não pegou o lado ruim Cê tá querendo Vai vir me tirar Nas ideias Nós sabemos me trocar Mano na onde cê mora Filha da puta É o jeito que cê quer te falar É o jeito que a gente Cobrar o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando Com o errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia Numa improvisada Quando chamava de filha da puta Será a hora que nós caímos no porralho Oi, 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 oi Oi, oi, oi Ele não conhece a nardinha Por isso que agora é pipoco Vocês conhecem aqui na palhinha O meu pulpo é da socafoco Só que no final de tudo Meu mano vai sair com o tom Eu tô com fogo Mas não toco forte Quando é perigo Cê para no chão Só que eu não era tudo isso Sabe essas vagas Até porque mano Na rima você é eficaz Só que no final de tudo Você meteu no louco Eu sou tudo isso Tudo isso e mais um pouco Tudo isso e mais um pouco Mas você é a devilzinha Cê não é potente Amiga que você não vai pra frente Tudo isso e mais um pouco Mas pra mim não é o suficiente Me desculpa Tua rima é horrorosa Pois contra a devilzinha Cê tem que tomar uma goza Eu cheguei na aldeia Vou roubar o seu lugar Sou mais linda Eu vivo bem E sou muito mais gostosa E aí Oh Oh Pra roubar o seu lugar Cê tem que ser bonita Cê tem que não gostar Sai muito batida Divide despreza Prepara a comida Cê quer competir Sem chance querida Então você fala Cê quer ganhar de mim Vem ser rainha No chumala Vem ser rainha 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 Você acha que é boa Mas amiga Cê não é Por isso que a devil Chega para de pisar Aê Bob Vamos fazer o pinguite Se dá uma esnaldeia Minha amiga Que eu roubo o seu lugar Tudo bem que se enganou É sua primeira chance Parece que não roubou Essa classe valeu Essa classe valeu Prado Você é fraco Eu não sei nem o que eu vou encaixar Mas eu tô vendo que você tá tentando até me intimidar Sendo que eu vejo medo no seu olhar Não posso fazer muito mais que rima Muito mais que improvida Só por isso Dejuzinha tá nessa matina Ela sempre muda o clima Você é gordinho Eu sou gordona Tão bozão de gelatina Mas só vou Não tem me forjar Que esse papinho Que eu sou o hip hop E o meu teiro no meu caminho Cê tá ligado Que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo Que aqui não tem brincadeira A minha boca é o que? Vou te explicar Finalidade do seu medo Beijo no draco Vou te ensinar Ô pátis da barra funda Que o mundo é grande E nos gira em torno da sua bunda Que rima linda Você falou que aqui não é brincadeira Pois contra a devilzinha Sua rima tá a puta Que puta hipocrisia desse MC Como não é brincadeira Se eu sou nevinha Essa montanha russa Faz favor Não é que essa brincadeirinha Vou batendo em você Eu acabo com a devilzinha Que rima linda O Prado fez instrumental Acho ela linda mesmo Então tenta fazer uma igual Eu sou antifopiado Por isso que até não chega Para se expressar Fazer uma igual Eu sou potente Olha o meu físico Olha o que eu faço Mas de prata é diferente Já bom Mas tudo o que você fala É do seu físico Eu não consegui Ver você no seu eu lírico Ô amigona Desde aqui você sai morto Entendi que nada A gente torna o seu corpo É lenta Eu tenho uma dupla de uma vila 1, 2, 3, 2, 1 E mais de 3, 2, 1 Ele mandou a mesma rima E a da vida é pequeno Que por hipocrisia Por isso a cultura é... Você não entende A cultura é estreita Na próxima deve eu dei Eu mando a mesma rima Aí eu sou no cruzão Aí você fala da puta O round case é nenão Ou eu vou pegar o meu pai E mandar pro cemitério Mas eu trabalho Eu tô comendo de terraço Mas eu trabalho Rima no assunto sério Até porque eu sou Mato reto na veia E hip hop Esse é o máximo Aí você quer que eu rima em sério Então te prepara Que você vai tomar uma surra Tem vozinha rima No assunto que você quiser Pois toda rima Que você manda Aqui é burra Sabe o que eu acho encantado Você fala que ela é parte Por isso eu tô montando meu enredo Revolucionário Que nunca fiz o aluguel É literatura branca Me ensinou a ser preto Hom, hom, hom! Você acha que eu não rio assim como e eu tô doce 80w Tudo bem, eu morro aqui e eu tô doce pelo pelo Você lembra quando eu sou... Me desculpa pra mim, então dou doce O cuirinho tinha aula, você é o outro professor Você tá ligado, vem um com dois pés na porta Quando tá bonito, é bunda, é bunda Começa a perder aí quem é mais preto importa É isso que acontece Você tá ligado, você sabe que vai recolher Não adianta, você tem militância, você não é fraca Sua militância é a neve Sabe uma nota diferente, eu vou te explicar uma parada Quando eu gi, vou te carregar as indenças Eu sou militante pra caralho, mas é militante Induíta, é minha militância, não se limita a minha presença Tô fugindo, é um arrofato Cadê sua ponte, porque você não encara Eu só deixo medo, quando eu tenho de arrancar sua cabeça E não te nem chance Faz sua voz, você tá aí metendo louco, tá ligado Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazer na rima e o bagulho é muito louco, tá ligado Que eu vou te acampelar no tipo um trem Quando o seu ego não tá em jogo O povo morrer e se fuder tá tudo bem Só que você é nojenta, me dá risco Você só tem militância, quando é, não te convém E aí E aí